Deputado Kim Kataguiri, cinco minutos, nobre deputado. Senhora Presidente, senhores parlamentares, muito me honra utilizar essa tribuna aqui pela primeira vez como deputado empossado. Quero antes de qualquer coisa agradecer os 465 mil brasileiros que acreditaram em mim e me conferiram esse mandato. Dizer também que venho justamente para tentar retomar e trazer a renovação e a esperança na política que se perdeu, combater a demonização da política. Acho que todos os colegas aqui sabem que para a população em geral, infelizmente, a imagem que político tem hoje é a imagem de ser ladrão, é a imagem de ser bandido. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem muita gente séria, tem muita gente que trabalha, tem muita gente com bons projetos aqui para serem debatidos. E é essa a imagem que a gente precisa levar para fora. A imagem do debate, a imagem da proposição, a imagem da Câmara dos Deputados que serve a população e não se serve dela. Queria, para quem não me conhece, me apresentar aos colegas. Sou Kim Kataguiri, fui eleito pelo Democratas de São Paulo. Sou filho de metalúrgico, dona de casa, não tenho origem de playboy como as esquerdas adoram dizer, de que há só rico, filho de rico e de bilionário que defende direita, que defende liberalismo. Pelo contrário, quem mais se beneficia do liberalismo, quem mais se beneficia da liberdade de mercado são justamente os mais pobres, são justamente aqueles que mais precisam. E justamente por isso, para já aproveitar um tema atual do vazamento da minuta da reforma previdenciária, Eu aproveito esse primeiro pronunciamento e agradeço o tempo de liderança concedido pelo bloco. Para falar um pouco sobre a reforma previdenciária, a necessidade que a gente tem de aprovar urgentemente aqui nessa casa e nesse plenário, essa reforma que é hoje, se você fosse fazer uma comparação entre o campeonato brasileiro e o governo de Bolsonaro, o governo Bolsonaro está começando pela final. A final é a votação da reforma previdenciária. E a gente precisa vencer essa final. Peço ajuda, inclusive, para os colegas parlamentares de esquerda, que falam muito sobre desigualdade social, sobre combate à pobreza. Não existe hoje maior causador de desigualdade social, maior causador de pobreza, maior causador de miséria, maior transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos do que o nosso sistema previdenciário. É engraçado que todos esses que vociferam contra a reforma da Previdência, e isso é transparente, é só pegar no portal da Câmara, não abriram mão das suas aposentadorias parlamentares, que é um sistema não de repartição geracional, mas de repartição simples. Ou seja, esses parlamentares que se dizem contra a reforma querem um sistema diferente para si mesmos. Agora, para a população, querem que todo mundo continue no esquema de pirâmide, em que os mais pobres são obrigados a financiar a elite do funcionalismo público, inclusive deputados, senadores, juízes, promotores, ministros do Supremo Tribunal Federal e servidores públicos federais. Essa desigualdade social institucionalizada tende a acabar, e quem fala em combate à miséria, quem fala em combate à pobreza, quem fala em combate à desigualdade, mas não fala em reforma da Previdência, não passa de hipócrita, não passa de populista. Pode-se falar muito aqui sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, mas o dinheiro precisa sair de algum lugar porque ele não nasce do chão. E se a gente não fizer essa reforma, todos os estados vão continuar quebrados, os senhores não vão conseguir mandar emendas para suas respectivas bases eleitorais, e mais uma vez o Congresso vai sair desgastado. Quero aproveitar os últimos minutos para agradecer também ao Movimento Brasil Livre, que me acompanhou durante toda essa trajetória, do qual tive a honra de ser um dos fundadores. Nós caminhamos a pé de São Paulo até Brasília, aqui nessa casa, para protocolar o pedido de impeachment. Acampamos durante mais de um mês também em frente a essa casa, para derrubar o governo mais corrupto da história do país. Tenho muito orgulho de dizer isso. E chego aqui para mostrar que não estava simplesmente fazendo oposição por oposição, não estava simplesmente jogando pedra, mas queria colocar algo no lugar. E para finalizar, senhor presidente, quero dizer que estou usando uma das únicas heranças que meu pai, falecido há dois anos, me deixou, que é essa gravata que ele comprou para acompanhar a formatura da minha irmã. Eu me sinto triste de que ele não está aqui para ver a minha posse, ele não vai estar aqui para ver eu me formar, mas ele pode ter certeza que eu vou seguir com a honra e com a moral que ele me ensinou a vida inteira. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Kim. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.brmblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br.contribua Contribua